Aquele suspeito que não era foi solto, mas a polícia agiu rápido mais uma vez e prendeu O verdadeiro agressor da moça e a gente vai mostrar agora O autor da tentativa de roubo tem 22 anos de idade Lucas Policarpo foi identificado pela polícia graças à câmera de monitoramento que gravou a agressão Ele foi preso em frente à residência onde morava, no bairro São Cristóvão, em Barra Velha Na delegacia, o jovem confessou o crime Lucas já tinha passagens por roubo e no dia da agressão, usufruía do benefício de saída temporária do presídio de Barra Velha Ele deveria ter retornado à unidade no mesmo dia Ele deve ser indiciado pelo crime de tentativa de roubo